programa cotidiano, oferecimento Clínica Pedro Cavalcante, tradição em cuidar de você, exuberance, faça as pazes com o espelho, sinta-se exuberante. Olá, boa tarde, a gente começa o cotidiano hoje, agora em novo horário, todos os sábados, às duas da tarde, o nosso encontro já está marcado aqui na TV Tropical Record TV, olha, sempre com novidades pra vocês, tem quadros novos, a gente tá trazendo muita matéria legal hoje, confere só o que vem por aí. Vamos começar o programa hoje falando de readaptação escolar porque as crianças voltaram das férias e muitas delas têm dificuldades de voltar à rotina escolar e algumas dicas são fundamentais pra deixar aí os papais tranquilos na hora de deixar os filhos na escola. Na volta às aulas, muitas crianças pequenas têm dificuldade de se readaptar ao ambiente escolar. Thierry, de dois anos, está assim, chorando para ficar na escola. Para se separar do colinho da mamãe, que durante as férias era sempre oferecido, tá difícil. Ele passa o dia na escola e mesmo estudando desde o ano passado, voltar à rotina escolar não está fácil. Tem aquele choro quando a gente chega no colégio, aquele pedido pra voltar pro braço do pai ou pro meu, né? Sempre tem, mas a gente vai trabalhando, dando confiança a ele pra que realmente ele fique na escola e a gente possa ir pro trabalho. Essa reação das crianças é comum na volta às aulas, mesmo no recesso do meio do ano. As crianças saem muito da rotina durante as férias e a convivência com a família sempre vai ser melhor aceita pelos pequenos do que o dia a dia na escola. É comum porque eles têm passado um tempinho, né? Um periodozinho, por mais que seja recesso, não seja aquelas férias de final de ano, que geralmente é mais estendida, mas geralmente é um tempo que eles ficam mais tempo com os pais, então, de lazer, que na rotina diária de escola não consegue tanto, né? Porque os pais trabalhando, a criança na escola, então não tem aquele tempo maior. Então, como fica um tempo maior com os pais, então, geralmente tem essa readaptação, é um pouquinho mais dolorosa pra criança. Mas calma que tudo dá certo. Geralmente o chorinho só dura durante essa pequena separação dos pais. Depois, eles já ficam inseridos na rotina escolar e aproveitam todos os momentos. Por isso, uma das dicas para os pais é falar de forma positiva sobre as vivências das crianças. Orientar as crianças, lembrá-las de como foi interessante esse primeiro semestre, das professoras, dos amigos, que eles vão retomar toda a vivência, né? De sala de aula, parquinho, então, muita coisa legal que já aconteceu e que vai voltar a acontecer quando eles voltarem. Passar segurança para os pequenos é fundamental para evitar os chorinhos. Também é importante não gerar muita ansiedade falando demais sobre o assunto. Quando você relembra, né? Esse relembrar a criança do quanto foi bom no primeiro semestre, lembrando que vai iniciar as aulas, então, você pode fazer com antecedência maior, então, uma semana, dependendo, até um pouquinho mais de dias, mas, assim, de como é que vai ser essa chegada na escola, aí é importante que, como é que vai se dar, então, é importante que seja no trajeto de casa para a escola, já colocar para o filho. E tem muito aquele olhar, às vezes sai, mas aí aquele olhar rapidãozinho de que vai, ai, eu tô deixando o meu filho, e como é que vai ser, né? Ele vai chorar, e aí ele vai sentir essa insegurança, então, é a firmeza, é a segurança de realmente deixá-lo, e sair. Monique já está tranquila. Apesar do coração apertar quando o Thierry chora, ela sabe que ele fica bem e se divertindo, e usa a estratégia da aula de música para deixar o pequeno bem alegre. Uma aula diferenciada, uma aula de música, essas coisas, porque é para estimular ele a querer voltar para o ambiente escolar. O negócio dele é a música. É, o negócio dele é a música. Meu cantor preferido. A gente dá um tempinho agora no cotidiano para um rápido intervalo comercial, no próximo bloco tem o quadro Saúde em Dia, para tirar todas as dúvidas sobre otorrinolaringologia. Tem também uma matéria muito legal que a gente fez, dando dicas de organização para a terceira idade. Fica por aí que o próximo bloco está imperdível. Música Música